INSS preparado, e você está preparado? Eu vou explicar essa situação aqui no vídeo, e se vocês quiserem, deixem comentários para eu fazer um outro vídeo, como você pode se preparar para isso, eu vou explicar melhor. Sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam de compartilhar os vídeos do canal para ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido aqui nos comentários desse canal. Comente você também, participe, para que eu possa trazer novas informações, novos vídeos. Eu conto com a sua sugestão, a sua dúvida. Gratidão a todos que são inscritos, e é claro, se você ainda não é inscrito, mas quer ficar informado, aproveita essa oportunidade. Já se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Eu espero estar ajudando, já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber se você recebe os vídeos. E se eu ajudei você, ou alguma pessoa que você conheça, não esquece de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Do que eu estou falando, afinal? Olha, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, definiu na última sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, o uso do portal de atendimento como sistema de atendimento de demandas judiciais relacionadas a benefícios. A demanda foi estabelecida por meio de uma portaria de número 1490, publicada no Diário Oficial da União. Ou seja, já está valendo. Vou deixar para vocês aqui na íntegra, para quem tem curiosidade, é um pouquinho difícil de compreender, essa nova situação que foi publicada, então vou deixar o Diário Oficial da União aqui na descrição. Segundo informações, o INSS, as demandas judiciais serão recebidas automaticamente no sistema PATI a partir de 1º de outubro de 2022. Então o INSS é preparado, esse sistema para ser utilizado, para quê? Como fornecimento de subsídios necessários à defesa judicial do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. É isso mesmo que você entendeu. Atualmente os serviços de SEAB, a Centralização do Atendimento de Demandas Judiciais de Benefícios, são responsáveis pelo Atendimento de Demandas Judiciais de Benefícios nas Regiões Abrangentes das Superintendências Regionais. De acordo com a portaria, no caso essa centralização de demandas de processo na justiça contra o INSS, de cada superintendência vai ter o seguinte, que organizar e realizar transferências de tarefas à antiga estrutura e também para a nova estrutura, por meio de respectiva superintendência, transferir todas as tarefas de origem do Estado que não pertençam à abrangência respectiva, a sua unidade correspondente ao alinhamento junto aos setores de destino, alocar e ajustar perfis de todos os funcionários para cumprir as demandas judiciais e as suas abrangências, acompanhar a atividade de cada funcionário e garantir a utilização de novas ferramentas nos sistemas disponibilizados. Olha, parece que o INSS está se preparando para uma verdadeira guerra. Na realidade, quando o pessoal, uma das maiores reclamações que eu recebo aqui nos comentários do canal e também no escritório que eu trabalho há mais de 18 anos aqui no interior de São Paulo, olha, eu recebi, ou melhor, eu ganhei uma ação na justiça e até agora não recebi os valores. Por que dessa situação? Primeiro, o INSS é condenado, o advogado recebe o comunicado, ele passa isso para a parte administrativa que tem como função proceder o pagamento do seu benefício que você está esperando. Acontece que isso nem sempre acontece de forma automática, existe uma demora nessa demanda. Essa portaria, no qual eu achei que seria algo para melhorar essa situação, dando como exemplo aqui o pagamento de alguma ação que você ganhou na justiça, ao contrário disso, o sistema passa a ser utilizado para fornecimento de subsídios necessários para quê? Para defesa judicial do INSS. Então, se o INSS está preparado, eu quero saber, você está preparado? Você tem buscado orientação de profissionais da área previdenciária para poder ter uma maior chance de conseguir ganhar as suas ações na justiça contra o INSS? Eu vi uma situação essa semana de uma senhora aqui do interior paulista, na cidade de... Não sei se eu falo cidade, não vou revelar a pessoa, mas a questão é... A pessoa está insistindo no INSS por várias vezes, um benefício por incapacidade, e tem negativas frequentes. Fornecendo ali para o INSS documentação de que essa pessoa tem condições de trabalhar. Ao invés de pegar essa negativa e ingressar com uma ação na justiça e receber todos aqueles meses que ficou sem receber, ela persiste naquela situação. O INSS não tem estrutura, não tem recurso, não tem funcionário para dar uma resposta segura, confiável. Então todas as vezes que você tem uma negativa do INSS, você na realidade tem uma oportunidade de entrar na justiça, que não que seja mais rápido, mas com maiores chances, se você tiver documentação que realmente comprova que você tem direito, 100% de chance de você conseguir, ainda mais com a orientação de um profissional. Se o INSS tem ferramentas para ajudar o INSS, você também deve procurar um profissional para ajudar você. Você deve estar preparado sim para ter orientação e não levar a documentação errada que possa prejudicar você. O INSS vai estar bem servido aqui, agora distribuindo as suas tarefas. Então a partir de 1º de outubro de 2022, as demandas judiciais serão recebidas automaticamente pelo sistema e cumpridas as filas ordinárias da portaria. Infelizmente, nós não vemos uma situação em que o INSS está investindo no seu administrativo para melhorias. Ao contrário disso, mostrando uma realidade de que a fila do INSS está sendo transferida para a justiça, o INSS também está se organizando porque a bomba vai estourar em 2023, já vem aqui em 2022, as pessoas todas indo para a justiça. Aqui não estou fazendo propaganda de nenhum advogado, você pode procurar aqui no canal, não tem nenhum telefone, não tem nenhum nome de advogado, ao contrário. Mais uma vez, eu repito, muito cuidado com profissionais de internet, cuidado com advogado do YouTube, do Instagram, do Facebook, enfim, cuidado. Dê preferência para advogado da sua cidade, da sua região, alguém que está próximo de você que você pode levar a documentação para que seja orientado. Como vocês viram aqui, o INSS está se capacitando para defesas judiciais. Se tivesse colocado como sendo o INSS está padronizando para agilizar os pagamentos, para dar mais velocidade nos pagamentos das pessoas que perderam ações, mas não é por aí. Nós sabemos que o INSS vai buscar defesas para o INSS. Uma vez que você entrou com a ação contra o INSS, o advogado do INSS está ali presente. Muitas vezes você vai com essa ilusão de entrar sem advogado ali na justiça. Como eu disse a vocês, não estou fazendo nenhuma propaganda de advogado aqui, não tem telefone de ninguém, não tem contato de ninguém. Estou trazendo um alerta. O INSS tem todos os meios de defesa, tem um sistema próprio, tem advogados para isso e você vai se aventurar buscando algo que você acha que você não vai ter ali um gasto. Na realidade, você vai ter o pior dos prejuízos. Você não vai ter uma real chance de conseguir o seu benefício se não for orientado de acordo com aquilo que você realmente necessita, aquilo que você realmente precisa. E algumas das vezes você não tem direitos. Então, seria muito bom você chegar até um profissional para ele dizer você não pode entrar com uma ação na justiça agora, mas eu vou orientar você para o melhor momento, a melhor hora, aquele momento que você vai ter reunido todas as condições no futuro para estar ingressando com uma ação contra o INSS. Então, a orientação, às vezes, não é aquilo que aceita, não é aquilo que a gente quer. Às vezes nós queremos uma coisa que não é uma realidade. O advogado, às vezes, não pega o seu processo. O que você faz? Leva para o outro advogado. No escritório que eu trabalho, infelizmente, o que tem acontecido? A grande maioria das ações que nós entramos hoje, as pessoas já passaram por um, dois, três, quatro, cinco advogados, acabam lá no escritório por não ter tido um atendimento. Nós acabamos entrando com algumas ações, a grande maioria nós ganhamos ao que foi desacreditado de outros profissionais, porque temos outra visão dessa situação. Então, dessa forma, eu peço que você, às vezes, senta, estuda, conversa, seja honesto, mostre toda a sua documentação. Porque também existem aqueles casos em que nós não podemos fazer nada, mas a orientação é dada para que no futuro, quando o seu direito for atingido, quando você tiver a oportunidade, você possa, então, entrar com essa ação na justiça. Então, muito cuidado, eu peço a vocês. Muita paciência, persista, não desista, é claro, mas procure profissionais que possam ajudar vocês. Como eu disse, o INSS está preparado. E você está preparado? Então, já busque, não deixe para a última hora. Se você tem uma aposentadoria, vai se prevenindo aí, já vai juntando toda a documentação. Nós vamos ter uma surpresa em breve aqui. Estamos aguardando o anúncio do governo em relação à revisão de benefícios que vai vir agora em 2022. Uma surpresa muito triste para as pessoas que recebem, por exemplo, o auxílio-acidente, que nunca passaram por revisão do benefício. E também aqueles que recebem aposentadoria por invalidez já passaram pelo pente fino nos anos anteriores. Estão há mais de dois anos sem passar por pente fino. Aqueles que recebem auxílio-doença que não tem data para acabar, cujo pente fino foi encerrado no início de 2022 devido à pandemia, agora vai retornar. Então, tem muita coisa aqui. Eu peço que você busque a orientação de um profissional. Prepare-se. Como eu disse, não estou fazendo propaganda de advogado. Estou querendo o melhor para aqueles que buscam o melhor. Deixe as suas dúvidas e comentários aqui para que eu possa voltar com novos vídeos no futuro. e mais informações para vocês alertando sobre o que está por vir, o que está acontecendo. Eu espero estar ajudando. Se já ajudei, compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações. Agradeço a todos os vídeos. Agradeço a todos os vídeos. Agradeço a todos os vídeos.